E que acredita no amor, e que acredita que uma fechada de trânsito não vale um tiro na cabeça de um ser humano. Que o desentendimento idiota vale o ódio a um irmão. Que um saco de dinheiro vale uma traição. É aí que começa a revolução. Eu tô todo errado, muito longe de ser perfeito. Mas carrego meu defeito, e quero mais me livrar. Quero tá livre pra voar. Quero tá livre pra cantar. Quero tá livre pra dançar. Como a criança que eu quero criar. Como as crianças que eu quero criar. Como o legado que eu quero deixar. Quero, 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 qu Amém. Agora é a parte de vocês tocarem com a gente. Eu quero ver cada um de vocês tocar uma nota só, de uma única vez, com muito barulho, para equivaler ao suor que a gente entregou aqui. Um, dois, três, é com vocês, Pompéi, agora! Pompéi. 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 Aplausos